Eu vou ler aqui na jornada Oja, 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 oja know Sim, e a Sela, moia Sela, moia O calda Sela 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 Mujadi Mujadi Mesi E Sela Sela Mujadi Mujadi Mesi Mujadi Mujadi Mesi E Sela Te da boia o malade Te da boia Te da boia Te da boia o malade Te da boia o malade Amém. 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 Amém.